Seandra, faz um pouquinho daquela música lá de Marinei, lembra o que a gente fazia? Deixa eu ver se eu lembro Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero lhe perder, viver longe assim Me leve na cabeça ou antes que esqueça Você pode me levar na fotografia Ou se escutar no rádio uma canção Se lembra coração Se lembra coração O jaboninho tem que ficar melhor, né, Vitor? Sem o jaboninho dá, né? Forra sem jabon? Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero lhe perder, viver longe assim Me leve na cabeça ou antes que esqueça Você pode me levar na fotografia Ou se escutar no rádio uma canção Se lembra coração Se lembra coração Me leve na cabeça ou antes que esqueça Você pode me leve na cabeça Você pode me levar na fotografia Ou se escutar no rádio uma canção Se lembra coração Se lembra coração Se lembra coração Eita coisa boa!